e agora ferrou a galera em cima da pedra é e aí galera do grupo de caraca o gilinho agora da grupo e o pop vamos ver se dá certo galera olha o Zorubu já pegando o sol e a galera a aventura é pelas pedras primeiro uso dela já tá moída o que é isso ah meu Deus do céu vai levar para pedra tá bonito tá bonito aqui tem que tomar cuidado para não vazar direto aqui igual Alex Alex passa aqui direto escorrer Eita caiu ó e é calma sem pressa aqui também ó esse pó pedra eu volto aí tô com os pop aqui para testar e vamos ver é essa por condulação olha o Zorubu já pegando o sol e o velho a tela a tela e vento é vento não tem é tá parado vai vai na frente pai é pegando um solzinho o uruguês pegando sol oi 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 Hoje estamos chegando bem tarde né relativamente tarde nós vamos fazer as tentativas aí galera já eu volto com vocês aí equipado aí galera já tô equipadinho coletezinho vambora vamos fazer os testes aí hoje eu vou testar esse Popper vamos ver se dá certo galera acompanha a gente aí bora aí aí pessoal coperzinha esse xingling bem baratinho vamos ver se a gente tem algum resultado aí tá bem fria água bem gelada para passar essa torta aí vamos fazer o nosso primeiro arremiço vamos lá galera ó tem um peixe pulando lá para trás interessante até eu dar um arremiço um pouco mais longa não bater nesse tô com outras riscas aqui para testar e eu já largo aí e dá um pouquinho de dançada a fazer as tentativas é que se eu não ter resultado eu já troca aí é galera como eu fiz bastante arremesso aqui na superfície com o coper não deu resultado vamos testar essa meia-água da OutKits se der algum resultado eu volto com vocês aí Beleza bem maneira bem parecida com a Rei do Rio e vamos fazer a estreia se não bater nada gig neles E aí galera vou botar um giguinho agora da grupo carinha aqui 15 gramas já ficou feliz ó só uma batidinha já deixou feliz só uma batidinha já deixou feliz a peguei 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 pai a galera do grupo e caraca o grupo é 15 gramas galera vamos ver se a gente tira bem natural é forte bicho hein Eita galera 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 de primeira vocês estão vendo estão vendo a importância de trocar isca de modificar hoje eu tô no fluxo carbono 052 galera oi essa aqui tá parecendo bruto em acho que era melhor ter usado 060 que é o que eu costumo usar aqui 060 ou 080 mas tá aí ó tá aí ó o Kumalares linhas o quibo 14 libras 012 oi é meio meio estranha essa briga aqui meio estranha a briga estranha e vamos ver o que que é e provavelmente pegou de lado só aliviar porque é o suporte voo que não é tão reforçado assim anzol é relativamente pequeno e o o que é de lá não é tão espesso já tô com o braço cansado galera sem aquecimento sem aquecimento eu falo ó giguinho é coringa hoje eu tô utilizando o broker galera vamos ver se a gente consegue arrancar esse brutinho daí da água agora aqui na beirinha acho que tá aqui na beira na beira cautela galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí a minha linha minha linha aqui ó e aí vem aqui vem aqui solta aqui por favor e calma aí calma aí e aí e pro show o cara que dá bem que não estourou vamos ver se consegue arrancar galera e deve ter pegado de lado e tá muito forte e aí 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 que isso pessoal e aí e aí e aí e aí e aí é jogo de paciência galera e eu não tô no ultralight Um material light, 10 libras. Que briga, senhores. Que briga, senhores. Okuma lares, galera. Muito bom, custo-benefício excelente. Ela tá deixando esse QR Code aí na descrição e no comentário fixado. Beleza, galera? Cadê esse bicho que não dá cara, meu Deus? Olha lá, ó. Galera. Aparece um xarel, hein? Tá parecendo um xarel, hein, galera? Muito cuidado. Galera, que xarelzão, pai. Xarelzão. Galera, que xarel lindo, galera. Olha que xarel lindo, pessoal. Olha que amarelo lindo. Olha que amarelão, galera. No Giguinho Groupe. Vai querer levar, pai? Vamos levar, ó. Aí. Esse aqui meu pai vai levar, galera. Pra consumo. Só esse. O resto a gente vai tá soltando aí. Valeu? Bonito, bonito. Calma aí, tira uma foto. Me filma aí. Não, tá aqui, pô. Vou segurar aqui? É. Só segurar aí. Aí, galera. Caraca. Hum, tá sangrando pra caramba. É. Vai ter que ir. Vai crescer, ó. É, galera. Esse aqui, ó. Ó o bichão. Ó o Giguinho. Groupe. 15 gramas, galera. Que amarelão top, galera. Logo de começo. Vambora, pai. Vambora. Aí, galera. De qualquer forma, esse aqui se machucou bastante. Então, vamos levar ele pra consumo. Ó, pegou bem na... Lá dentro dele. Aí, galera. Giguinho Groupe. 15 gramas. Já volto com vocês aí. Meu pai pegou ali, galera. Vamos lá ver. Tá aí, tá aí. Olha lá, ó. Uhul. Uhul. Ah. Isso aí, galera. O dia tá apenas começando. É. Vamos lá, galera. Vamos ver se sai outro aí, ó. Ainda no Giguinho Groupe. Já conferi aqui. Snap. Tudo legal. Suporte boot. Líder. Vamos ver se sai outro aí pra nós. Falei pra vocês que a briga tava estranha. Falei. Falei. Vamos lá. Vamos lá. Falei. Vamos lá. Vamos lá. agora o próximo arremesso aqui eu vou arremessar e esperar afundar um pouco mais presente divino logo de manhã muito bom aí vocês podem ver a importância de variar a isca não dá pra manter só em uma isca, as vezes o peixe não quer subir o começo bem longo, bem longo, não deixa descer bateu galera, tá batendo, de novo na beiradinha, vou trabalhar mais na meia peguei, ai vira eita, outra pancada galera tá batendo pai batendo galera, as vezes se tivesse uma garateia, tancava, mas como não tá, dá só essa espancada e não fiz galera, vou tá trocando esse giga aqui por outro, vou pôr um mais leve ó galera, vou pôr esse laranjinha aqui pra ver se a gente tem algum resultado também ai caramba, é assim que perde giga não dou na areia tem esse aqui naturalzinho também, vou pôr esse aqui de 10 gramas galera, bem natural tá aí ó galera, giguei bem natural, 10 gramas agora aqui ó galera, baixei o peso, pra ver se consigo fazer uma apresentação diferente aí de isca vamos lá arremesso bem bom também galera, apesar de ser 10 gramas, o arremesso ainda continua sendo bom peguei galera, pai, pai, soltou soltou aqui na frente e eu acho que soltou o gigue galera eu acho que soltou o gigue, filha da mãe cacete isso mesmo, abriu o snap galera aí, vamos fazer o seguinte quebrou foi tudo vamos fazer o seguinte galera, vamos tirar essa porcaria de snap e vamos direto na linha só assim pra perder menos prontinho galera giguei, o growp é 10 gramas, modelo do fiz um nó direto aqui pra evitar de perder peixe pelo menos evitar de perder por snap abrindo né eu ainda insisto nisso eu insisto nisso quando tá pegando um peixe bom, um peixe grande não é o caso usar snap não é o caso fazer um nó direto ou então usar um snap muito ignorante mesmo vamos ver se a gente tem sorte aí dessa vez peguei galera, aí soltou era miúdo, não era grande não vamos ver se tá íntegro aqui tá, tá sim manda pra água pegando alguma coisa eu volto com vocês bora galera, agora a aventura é pelas pedras já já volto com vocês aí se tiver capturando alguma espécie vamos que vamos lembrando que eu vou tá deixando esse material aí todo na descrição e nesse QR Code também, valeu? o link pra quem tá assistindo pelo celular vou deixar no comentário do topo valeu? até daqui a pouco muito cuidado com a pedra galera pra não escorregar vamos fazer um arremesso de merda aqui o agulhão saiu, eu venho recolhendo pra tirar ele veio e pegou filha da mãe só parar de filmar que o peixe aparece incrível que isso? que isso? ah meu Deus do céu vai levar pra pedra olha lá, soltou lá aham vem cheio de pedra ali caraca tô não aqui ah, eu tô brigando com peixe agora, rapaz caraca que isso galera que que é isso caraca, ai, é cheio de pedra aqui galera dia dos brutos dia dos brutos ah, soltou caraca, galera putz 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 putz, 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 putz vou ver o que que aconteceu aqui agora eu não sei nem o que que era isso caraca caraca, foi no giguinho caraca, meu irmão que pancada que pancada eu acho que era outro xarel carai acho que era outro xarel pai caraca do nada do nada meu Deus do céu que briga que briga que briga acho que era outro xarel aqui, a isca aqui, ó de limgrouper, galera poxa vida queria ter tirado mais esse exemplar aí pra vocês mas não foi dessa vez aí galera vou testar esse pop rosa agora já volta aí tudo buzado gota no limp não ó aul oi 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 aul o bateu agora ó Caraca! Vamos ver, quer dizer, vamos ver. Ih, caraca! É, eu joguei e eles passaram. Os andorinhas. É, foi na isca grande, galera. Foi na isca grande, ó. Na isquinha da OutKid. Tô perdendo muito peixe, pelo amor de Deus. Ai, ai. A isca grande, hein. Pegando alguma coisa, eu volto com vocês, galera. Peguei alguma coisa aqui, galera. Só não sei o que que é. Não é grande. A isca é grande, mas o peixe não é grande. Caraca! Que isso, cara. Não é possível, galera. Não é possível, galera. Olha isso. Olha que afronta, galera. Veja se isso aqui não é uma afronta. Um peixe desse tamanho atacando uma isca desse porte. Calma aí, magrela. Vocês de magrela estão me perseguindo. Já volto aí. Tamanho da isca, tamanho do peixe. Pelo amor de Deus. Olha aí, galera. Olha isso, meu Deus do céu. Vai pra vida. Foi que foi, galera. Isso aí. A isquinha é essa aqui, ó. Em busca do monstro. Achas magrelas. Mas tá valendo, é peixe. Olha lá. Sempre pulando. Vamos pra mais. Se eu tivesse com giga aqui, isso aí ia entrar igual. Não sei o quê. Porque elas estão abusadas. Galera, já já vou trocar essa isca aqui. Vou botar um giga novamente. Apenas mais alguns arremessos. Vou botar com giga. Vou trocar a isca aqui agora, galera. Já tirei alguns peixinhos com ela. Mas vou pro giga, que é mais versátil. Eu consigo trabalhar em várias profundidades. Sempre fica trocando a isca. Vou botar esse suporte do Nelson aqui, que ele é um pouco mais reforçado. Um pouco mais não, né? Muito mais. Então não vou pagar pra ver. Fazer um nozinho direto. Porque hoje eu já perdi em peixe por causa de Snap. Então vai nozão direto. Já ensinei esse nó aqui pra vocês. Em outro vídeo. Vou deixar aí na descrição. Só dar uma olhada. Volta aí. Aí galera. Ficou assim ó. Nozinho bem reforçado. Agora o peixe saltar, sacudir. Não vai abrir Snap. Não vai soltar nem nada. Lembrando sempre galera. Levar o lixo pra casa. Não sair largando o lixo no pesqueiro. Valeu? Fica na mancha. Vamos lá. Agora, lançar gente pra água agora. De 15 gramas. Olha que é o mel. sem forçar vai bem mais longe do que o clube trabalhar na meia água Eita galera vira um porradão E aí é galera hoje o dia tá sinistro pegando alguma coisa eu volto com vocês galera pescaria é assim não vai achando que é igual no vídeo não é um atrás do outro que não é assim não a gente vai cortando vai editando vai tirando as partes em ações então quando bater um peixe aí se bater vai bater eu tenho fé eu volto com vocês até daqui a pouco acompanhando nossa aventura aqui galera já deixa o like se inscreva no canal vamos que vamos que a aventura é certa a aventura é certa galera eu volto com vocês coisa aqui galera ai que isso olha lá é agulhão saltando ó caraca o bicho é doido o bicho é doido mesmo olha lá ele tá vindo pra cá galera saltando fazendo o maior estardalhaço e isso aqui é ruim de tirar a beça olha a briguinha no gig galera ihihui olha que bicho doido gigging grouper junto com o suporte do Nelson será que aguenta o tranco desse bruto ó bichão galera Caraca Caraca, esse que é o perigo Ai, que isso Já me arranhou, filha da mãe Caraca, cara Fica quieto Fica quieto, cara Filha da mãe, olha como é que ele gira Ele se laçou, na verdade Ai, galera Que bicho doido, galera Olha que bicho doido Ó Rasbou, passou no meu cu Olha, bichão Dá pra vida, nervoso Foi, foi, galera Olha lá, todo doido Nadou, nadou, foi embora Aí, galera, riguinho da group O suporte do Nelson Bem reforçado Segurou a briga desse doido aí Vamos que vamos, galera Vamos pra mais Aqui, ó Deu uns pequenos arranhões Aqui no pulso Aqueles dentinhos bem fininhos deles Mas bem superficial Não dá nada não, galera Vamos continuar Vamos pra mais um arremesso aqui, galera Lembrando que eu vou estar deixando o material todo aí na descrição Nesse QR Code e também no comentário Minhas Uquibo, galera Os benefícios bem bons Tem um molinhadinho Okuma, a Lares Tá segurando o tranco com esses bitelos Tem um outro aqui Bateu outro Tem outro bicho brutinho aqui, galera Só que soltou Dá mais um cadinho aqui pro lado Pescarei assim, galera Não dá pra ficar parado não Tem que andar, não dá Bateu, andar E assim que funciona Caraca Caraca Vamos bater um chaco perto, galera Chaco pertinho Vou nem jogar longe Vamos ver Olha lá Agulhão, galera Eu vi Eu vi Agulhão, agulhão Estão mortos de escana Mas não estão ficando Por isso que não está ficando Bicho ruim Difícil de pegar pra caramba, pessoal Muito ruim Tá doido Bora andar Bora andar Bora andar Estão batendo aqui, galera Só deu alguns passos aqui pra direita Tive uma ação aqui Só que não ficou Provavelmente agulhão, né Agulhão é Difícil de fisgar pra caramba Mas quando fisga Tá uma baita de uma briga Dois mil anos depois Dois mil anos depois Eu vou voltar batendo fluido Eu vou voltar batendo fluido Dando resultado ou não Vou insistir até o final da costeira Depois a gente vê o que a gente faz Pescareira você tem que experimentar Tem que testar Nunca a essência exata É sempre um impógnito pra galera Vamos trocar aqui e já volto com vocês Estou aí de volta com ela Agora vamos voltar a costeira toda Batendo meia água Seria lindo se batesse uma chuva aqui, né Mas não há relatos Não há relatos Mas o mar Tá aí, né O mar não tem fronteira Galera, galera Passou, passou, passou Passou um monte de xarel Passou um monte de xarel Acho que era xarel Passou arrebojando nela, galera Daqui do alto dá pra ver Meu Deus Meu Deus Olha a importância de trocar isso Vamos ver se fica Caraca, galera Que show, que show, que show, que show Eu tô do alto E assiste que é barbela curtinha Meu Deus Peguei, galera Peguei Peguei Caraca Olha lá, olha lá Agulhão, galera No plug da OutKits Caraca, ele está furtido Caraca Olha que fita Eita Agora ferrou, galera Em cima da pedra Meu Deus Meu Deus Não posso perder essa isca Vem pro lado de cima da pedra Vem pro lado de cima da pedra, bicho Caraca Galera é maior do que o outro É muito grande, galera Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso, pessoal Sai Sai, bicho Caraca, galera É muito gigante Galera É muito gigante No plugzinho da OutKits Meu Deus Meu Deus Meu Deus Deixa eu tentar conter esse bicho Eu tô sozinho aqui Eu tô sozinho, galera Caraca Ai, meu Deus do céu Cadê o alicate? Agora tá com garateia Esse que é o perigo, galera Calma, cara Se você me ajudar Se você me ajudar Você vai embora rápido Rápido, rápido, rápido Agora que são elas Pra esse bicho abrir a boca Vamos fazer o seguinte, pessoal Vou tentar soltar essa garateia primeiro Ó, já soltou uma Calma, cara Pronto A esquenta aí, ó Aí, galera Vou soltar ele aqui rapidamente Pro peixe não cansar tanto Já deu uma briga insana, pessoal Insano Então vou mandar ele pra vida aqui rápido Eu queria tirar foto Queria medir Mas pela segurança e saúde do peixe Eu vou soltar logo Vai pra vida, cara Muito obrigado pela diversão E emoção Olha lá, galera Foi embora Excelente, galera É isso aí, ó Tá indo ali meio cansado Mas tá indo embora, galera Que briga Que briga E a skin, ó Vou deixar pra vocês aí Nesse QR Code E também na descrição E no comentário fixado Aí, ó Muito top Muito top Já volto aí, galera Vamos lá, pessoal Fazer mais algumas tentativas Com essa skin aqui da Outkick Vamos ver, galera Tá vendo a importância De trocar isso Tô sempre reforçando com vocês Ó, peguei outro Ó, ó, galera Tá batendo pra cá E que isso, galera Peguei Outro, galera Meu Deus Meu Deus Cadê meu pai Cadê meu pai Cadê meu pai? Cadê meu pai? Não, galera Que isso, a skin Comecei a acertar a mão da skin aqui, ó Cortou foi tudo Ah, não Ah, não Batiu, galera Vocês viram? Os peixes tão batendo no sentido Que eu tô puxando a isca E tá Parece que tá cortando Loucura, galera Loucura, loucura Acho que é boa De arremesso Aquele sistema magnético Que eu sempre falo pra vocês Isso aí faz total diferença Na pescaria Ainda mais assim De costeira Que às vezes Você precisa de um arremesso longo Ai Caraca, pessoal Olha lá Acho que o peixe tão doido na skin Você tá fazendo a ação no dia, a skin Tá ligado com a mão Peguei Olha, galera Caraca Que isso Outro, galera Ai, soltou Caraca Que loucura Que loucura Que loucura, galera Meu Deus do céu Oh, espinha doida Tá no nó, galera No nó Porque hoje Os peixes tão insanos, galera Insanos Snap não segura, não Outro Ai, galera Tá infestado, pessoal Infestado Cadê meu pai Meu pai é fogo Ele não procura, não Cara, 30 minutos Sem bater peixe Ele para Aí, Wander Aí, Wander A skin A pegadora Que eu te falei, garoto Muito obrigado Vamos que vamos Calmaria 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 Vamos ver se o peixe Acabei de trocar A bateria Aqui, galera Vamos para mais Alguns arremessos Começo a voltar Que meu pai Deve estar agoniado Lá Lá para trás Ficou para trás Ó, bateu Olha lá Agulhão Só agulhão doido, galera Eita Sobe pelo, galera Olha isso Olha o que estardalhaço Que ele faz Tô na 10 libras Tô na 10 libras, galera Cavalo Soltou Soltou nada Vamos puxar aqui, galera Se fosse nas 6 libras Eu já tô tomando um pial Na verdade Eu já tô tomando a coça aqui Na 10 Eita Rosquinha Olha lá Não vai pra pedra não, cara Ih, rapá Pegou de lado Por isso que o bicho tá assim, galera Olha lá Como é que ele vem Oi, esquinha venenosa, galera Oi, esquinha venenosa Alô, mano Temos que arrumar mais Galera, esse é maior Do que o outro Galera Esse é maior Do que o outro Meu Deus do céu E agora E agora Que bitelo, galera Ai, senhor Deixa eu ver se eu consigo Inchar ele por aqui Olha isso, galera 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 É muito grande Caraca Deixa eu ver se o tempo Pega pela linha aqui, galera Não posso arrumar ideia De quebrar essa vara Fica quieto Fica quieto Que você vai pra vida Rapidinho Rapidinho, Biguela Aí, galera Na linha Azuquibo Na linha Azuquibo 14 libras Pessoal Esse aqui Tem que tomar cuidado Esse peixe é meio Traiçoeiro, galera Calma Calma, cara Calma que é jogo rápido É jogo rápido Não se sacode Não se sacode Pra não se machucar E não me machucar Calma Calma Também não me morde, não Pronto Pronto, cara Pronto Você vai embora já Você já vai embora Calma 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 Olha isso, galera Maior do que o braço Tu já vai embora, garotão Tu já vai pra vida, garotão Olha, galera Ó Foi que foi Isso, garoto Excelente, galera Muito bom Muito bom Excelente a pescareia de costeira Rockfish Sinistro, galera Insano Insano Que esquenta Eles gostaram bastante Dessa esquinha aqui Primeiro uso dela Já tá moída Moída nos dentes Vamos pra mais Vamos pra mais Isso aí, galera Vamos buscar outro Vamos buscar outro É só bitelo É só bitelo, galera Será que sai outro peixe aí Diferente? Outra espécie? Espero que sim, né? É legal Variar a espécie também Até que hoje já saíram Três espécies, né? Xarel amarelo Aguaivira E esses agulhões Você viu que eu perdi E não sei o que era, né? Foi uma corrida bem Bem, bem Insana Bem insana, galera Não era Não era agulhão Porque não saltou Não veio pra superfície Fazendo aquele estardalhaço Vocês viram a diferença, né? Galera De trocar isca É o que eu sempre falo Não adianta ficar só com uma isca o dia todo, não Pescaria é teste E não quer dizer que no dia seguinte vai estar assim, não No dia seguinte pode estar tudo diferente Sempre atento ao mar Tô bem alto aqui Tô bem alto aqui Tô de uns três metros Três metros e meio de altura Mas é importante ficar sempre alerta Sempre alerta Sempre planejando uma rota de fuga Caso uma onda venha mais alta Uma ondulação Pra noter imprevistos Começar a andar de volta aqui, galera Ele deve estar agoniado lá Pessoal, acho que eu não vou nem ficar arremessando não Porque meu pai tá lá embaixo Ele provavelmente tá agoniado Porque não deve estar batendo o peixe pra lá E ele não anda Então vamos voltar direto Se eu estivesse sozinho eu ia explorar com mais calma E com mais tranquilidade Talvez achar até mais peixe Mas é isso aí Faz parte Faz parte Pescar sozinho tem suas vantagens Mas também tem suas desvantagens Então Nada na vida é só vantagem Então vambora Ah, ele tá ali Tá lá embaixo Vamos dar remessos aqui Com muito cuidado Essa pedra aqui É um lodo Já que eu peguei a visão dele Vou fazer mais uns testes aqui Risquinha fenomenal, galera Já vou arrumar outras cores Só tô com essa cor Mas breve, breve vou tá providenciando outras cores Se bem que essa cor aqui é bem legal, galera Pro mar, bem show mesmo Mas sempre bom ter um leque de cores Pra gente tá trocando Testando, né Um remesso lateral aqui Peguei, galera Só um tranco Só um tranco Só um susto Só um sustinho Só um sustinho pra ficar esperto Só quem peste que entende essa emoção Essa alegria, galera É Impressionante Peguei Ai, olha lá Outro bichinho Alô Ó, ó, ó Ó Ai, soltou Lá embaixo, galera Que maneiro Será que veio outro? Pusquinha Pusquinha Deixa eu ver o líder aqui Ver a linha Tá inteiro, galera Tá inteiro Manda pra água Tá inteiro Manda pra água Vem de ir começando a soprar Mas como a pescaria é um pouquinho mais pesada Não faz tanta diferença quanto no ultralize Outro, galera Olha, eles tão focando aqui, ó Estão rodando aqui na costa toda, galera Essa costeira toda Eles tão passeando aí É nessa que do nada aparece um peixe diferente também Xarel, uma sororoca Esses peixes aí da costeira, né? Se tá de frente pro mar aberto Tudo é possível Esqueci de falar, galera Essa isca vem bem na subsuperfície Coisa de 10, 15 centímetros abaixo da superfície A isca presa também é importante Pra não causar nenhum acidente Não sair enroscando aí Às vezes você enrosca a isca Não presta atenção E quebra a ponteira da vara Aí acaba a brincadeira, galera Às vezes o material é caro também Aí tem um prejuízo Tudo isso Por causa de Uma pequena falta de cuidado, né? Vamos dizer que é uma pequena negligência, né? Vai Vambora Quando vocês estiverem fazendo isso que eu tô fazendo aqui, galera Cuidado pra não escorregar Não se acidentar Eu tô andando aqui assim Um pouco mais displicente, né? Porque eu passei aqui Eu sei as partes que escorrega E as que não escorregam Beleza? Não sai pisando em qualquer pedra, não Aí, ó Meu pai pegou um agulhão também Aí, ó Pensei que ele tava desesperado aí, ó Pegou um agulhão Puts, que merda É, vamos pra ali Ali tá dando Eu joguei ali, ó Aí agarrou Só que ele tá dando mais no plug Eu taquei gig, gig Bateu, mas não tava ficando Aí eu botei plug Aí comecei a tirar Ele bateu na caída Ele pegou na caída Isso aqui É, esse aí tem garaté Deve pegar Vamos pra lá Eu bati Bateu, mas ele assim Tum Caraca, derrora Tá novo, vambora Por quê? Perdeu o xarel Caraca, pior que foi depois de limpo A brincadeira não me deu aquela ânsia de choro na hora Eu fiquei uma hora deitado ali Eu olhei assim, foi às nove e pouco Vou levanteiro às dez e quase onze horas Caraca Caraca, fiquei assim na merda mesmo Merda, mó vacilo Vim embora Agora eu vou pegar o Thiago da chave O Thiago do Thiago me pega lá Vou ir até lá Cuidado aí, cuidado aí Que depressão lá Ai, ai Pelo amor de Deus Faz parte O xarel voltou pro mar, galera Voltou pro mar Ele ficou olhando pra mim Olhando pra ele Vou tentar fazer ele pegar um peixe Pra ficar feliz Vai, vai direto Vai embora Vai embora Ai, ai É, cuidado Fica, ó Pisa devagar nessa aqui, ó Nessa plataforma aí, ó É, fica ligado Não, pisa com os dois pés Fica com os dois pés nela Não, nessa não Tu vai ficar sem base aí, pô Fica aí qualquer coisa Se vinha a onda muito alta Tu desce pra cá Vai É bem lá pra fora mesmo Perto daquele pico de pedra lá, ó É, então, ó E taca pra lá, ó Pra lá Pegou, pegou Pegou, pegou Não é ele não Tá muito fraquinho Não é ele não Porque ele quando pega Ele sai arrebentando tudo Puxando Puxa o bruto Puxa o bruto Aperta um pouquinho aí Aperta um pouquinho Se não ele vai pra Piscis Já não foi pra pedra Não tá enrolando nada, pai Não tá enrolando nada Tá, tá sim Travou É um pescador muito sem técnica Aqui, pra se travar, travar Essa porcaria Tava travado Tá batendo, pô Ai, peguei Ai Soltou Peguei Ai Soltou Taca pra frente Taca pra frente Taca pra frente Que eles estão batendo Aí no espumeiro Aí, ó Hora do almoço Pãozinho de calabresa Hoje não tem peixe não, galera Já volta aí O celular tá onde? O celular tá onde? O celular não tá contigo não, né? Se distraiu, pô Puxa, puxa, puxa pra segundo Enrola rápido Enrola rápido Senão vai agarrar de novo Um banho felfudo Eu já tomei vários desses Já tomei vários desses É isso aí, galera Faz parte Eu só molhei um pouquinho o pé Um pouquinho de nada Pô, caramba Eu saí fora Eu vi subindo lá E saí fora Aqui Caraca Meu celular aí Caraca Meu celular Câmera Bateria Ah, não Câmera tá no meu pé Do nada, né? O mar é descendo Tem um pico de pedra Logo aqui, ó Um pico de pedra Caraca Pegou aqui em cima É um olhudo Caraca Ai, a merda Caraca Ele foi pra baixo Aqui do buraco Que isso? Caraca Mal olhudão aí Mal olhudão Não vai querer, vai? Não Ai, o bicho veio O bicho veio por cima Vum, 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 vum Caraca Calma aí, carinha Caraca Ai, eu não sei Como é que não rebentou Ele foi ali pra baixo Deixa eu tentar conter Esse bicho aqui Caraca Ele pegou aqui em cima Aham Ai, filha da mãe Eu ia soltar uma Outra Eu ia segurar ele E soltar Infelizmente que era uma pedra Mas foi embora, galera Foi embora E a isquinha, galera Essa aqui, ó Outfit Fica baratinho Isso que é o melhor Muito show, galera Muito show Oi, quem é venenosa Os peixinhos não resistem Pena que eu não peguei o ataque pra vocês Ele veio aqui na flor da água Fiz um zigue-zague do caramba E agarrou firme Só um pouquinho Só um pouquinho Acho que molhou a câmera Já volto aí, galera Vou limpar a lente Galera, voltei, voltei, voltei Lente limpa Vem que vamos É Que problema Bom, é isso aí, galera Muito obrigado Quem ficou até o final Vou deixar o material Nesse QR Code Beleza? Tô andando aqui pelas pedras Se sair alguma coisa Eu vou tá mostrando pra vocês Só que é aquilo Vai tá no meio do vídeo aí, né? É Muito obrigado, galera Quem ficou até o final Pescarei é assim mesmo A gente tem que ir testando E modificando E vendo o que que tá dando certo Valeu, galera Até a próxima Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus